Olha, para quem vai viajar neste período, uma revisão no carro antes de colocá-lo na estrada é importante para a segurança da família. Tudo para celebrar o Natal, o Ano Novo, as férias escolares, para a diversão das crianças e também recarregar as energias com um bom descanso. Oficina cheia. A maioria dos automóveis vai passar por uma revisão. Leonardo trabalha há 30 anos com assistência veicular. Explica que a manutenção deve acontecer com frequência e não apenas quando é tempo de viajar. Então é recomendado, a cada 10 mil quilômetros o carro vai parar, vai fazer um check-up e vai estar sempre revisado. A gente não espera o carro quebrar para levar para a oficina. A oficina é a manutenção preventiva. Otaviano prefere não arriscar, por isso sempre fica atento às datas de revisão. A atenção é mais importante, senão você põe sua família dentro de um carro e acha que está seguro, aí o carro começa a dar problema. E qualquer carro só é bom enquanto está andando. Começou a dar problema, empurrar carro não é fácil não. Mesmo para quem leva o carro para revisão, a orientação é verificar alguns itens do veículo antes de pegar a estrada. É uma revisão mais rápida, você vai conferir os itens de segurança, limpador de para-brisa, pneu, suspensão, freio e checar como é que o carro está. Esse pneu, ele tem as marcas do TWI. O que é o TWI? É o índice onde você tem que trocar o pneu. Olha só o tanto de borracha que o carro tem até chegar no TWI, certo? Aqui, a gente pode ver um pneu que já está totalmente gasto. Ele chegou no TWI. Aqui, já igualou. A revisão em dia é importante não apenas para evitar problemas com o veículo na estrada. É também sinônimo de segurança no trânsito. Tem um dado alarmante, que realmente assusta, da Polícia Rodoviária Federal, que entre 2017 e 2019, mais de 12 mil sinistros no Brasil foram provocados por falta de manutenção preventiva dos veículos. Revisão básica, revisão preventiva, ela é mais barata e ela preserva vida.